Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir Não esqueça que é tudo ilusão Não esqueça de lavar as mãos Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz Não esqueça que a vida é pra viver Lembre-me sem medo de esquecer Não espere saber como vai ser Saiba Que nunca vai saber Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apagar Não esqueça que a vida é pra viver Lembre-me sem medo de esquecer Não espere saber como vai ser Saiba Saiba Que nunca vai saber Não esqueça que a vida é pra viver Não esqueça que é tudo ilusão Não esqueça de lavar as mãos Filha Chegou uma coisa pra você Fecha o olho e abri O que é isso? Quem tá aqui? O que que é? Essa é a minha comédia? O que é a minha comédia? É seu vapore Vamos sentar aqui Diz que ele é redondinho Aqui, Kika Ela gosta do meu vapore Kika Gostou Lógico que é dela Mas é meu, Kika Você Abre pra mim Abre Tem que pegar essa mão e dar um livre. Termina de abrir. Nossa, ele é mesmo. Igual o da Ivi, olha. O que ele é agora? Minha fotinho. Dá um abraço aí. Que saudade. Aqui para você entregar para o papai. Feliz dia, papai. A Helena chegando aqui para o seu papai. Ela te unei, filha. Ela te unei. A Helena, a gente cheia de coração. Tá lindo. Ficou lindo, Helena. Sua ornamentação para o papai e para a mamãe. Parabéns, família. Obrigada pela presença. A Helena, que saudade. A Helena chegando aqui com o seu papai. Trabalho, hein? Beijo. Tchau, sim. Tchau, amanha. Tchau, tchau.